A CIDADE NO BRASIL São lixeiras e manhosas Vão cortando ribanceiras E as matas perigosas No atravessar de um rio Bate as patas e sai nadando Pisando firme na estrada De longe vem estalando Ai, ai, ai As patas do meu cavalo Batem firme e saem marchando Pra pegar mestiço a risco Seus cascos são levianos Bate as patas e corre firme Correndo levanta a poeira As patas do meu cavalo Cortam subida e ladeira Ai, ai, ai As patas do meu cavalo Tem arrancada certeira Atravessam qualquer rumo Comigo não tem fronteira As patas do meu cavalo Deixa um rastro onde passa Quando o rio picar nas pedras Chega a levantar fumaça Ai, 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 ai As patas do meu cavalo São ligeiras e bem seguras De longe a gente escuta O batido das ferraduras O povo sai na janela Pra ver o macho passar Meu cavalo relixando Faz as patas instalar Ai, ai, ai As patas do meu cavalo A CIDADE NO BRASIL